Sem razão, como me sentida, eu já não sou nada na vida Tô com uma sorte perdida, vem me dar a sua mão Quando eu te encontrei, eu não imaginei que minha vida iria mudar Mas contei que você fez questão de evitar meu olhar Seus amigos em Deus cumpriam a razão que me deu, é seu modo de ser E você também sente o amor que eu sinto em mim O orgulho talvez adiou